Oi gente, esse vídeo é um vídeo bem rapidinho, só para explicar uma coisa que eu acho muito interessante e que eu acho que eu esqueci de falar naquele vídeo que eu falei sobre vácuo de coletores que é uma coisa que as pessoas ficam um pouco confusas e eu entendo por que basicamente, as vezes a pessoa fala assim, ah eu não sei porque o vácuo do meu coletor solta ele pega vácuo direitinho e aí de repente o vácuo solta bom, tem duas coisas que podem causar esse tipo de fenômeno a primeira delas é a musculatura, as vezes você está usando um coletor que é muito mole para a sua musculatura ele pega vácuo e tal, legal, mas de repente você faz um movimento e aí a borda do coletor faz assim solta o vácuo, descola, quando a borda do coletor descola da parede do canal vaginal ela solta a vedação e o vácuo solta, passa ar ali e o coletor fica solto lá dentro então o sangue consegue passar e nesse caso você precisa de um coletor mais rígido no caso e a outra coisa que na verdade é o que eu queria falar é o peso do sangue então muitas vezes o coletor funciona maravilhas quando a gente está com fluxo leve mas quando a gente está com fluxo intenso ele simplesmente não segura nesse caso o coletor não está aguentando o peso do sangue ele aguenta até determinado lugar as vezes a pessoa fala assim ah, o vácuo saiu, meu coletor não estava nem na metade esse coletor, o vácuo que esse coletor está pegando não está aguentando o peso do seu sangue muito provavelmente eu tenho coletores que acontecem isso comigo quando eu estou com fluxo leve eu posso usá-los, eles aguentam mas se eu estiver com fluxo mais intenso o vácuo que o coletor pega não é firme o suficiente para aguentar o peso do meu sangue, eu tenho fluxo intenso então assim, muita gente de fluxo intenso vai ter esse problema depois que chega uma determinada altura o sangue ele pesa muito e o vácuo cede se você tem um coletor aí na sua casa, qualquer coletor você pega ele assim vazio e você enche ele de água vai enchendo ele de água para você sentir a diferença de peso é uma diferença significativa, um coletor cheio pesa bem mais do que um coletor vazio ou quase vazio então isso é uma coisa que confunde muita gente e a pessoa fica sem saber o que fazer então basicamente nesse caso o que você precisa é de um coletor que pegue um vácuo mais forte no seu corpo eu sei que é super difícil de entender essas coisas, é meio surreal, é meio estranho mas basicamente é isso e eu, nossa isso acontece muito comigo por causa do fluxo intenso vocês veem que tem coletores que são até grandinhos e eu falo ah, eu só uso esse coletor quando eu estou com o fluxo mais leve, ele não aguenta meu fluxo intenso e às vezes sim, por causa do tamanho do coletor mas esse aqui é um exemplo, esse é um Free Cup P ele é um coletor bem molinho ele é bem mole para o meu corpo e apesar de eu sempre falar aqui que eu adoro esse coletor ele pega um vácuo muito bom para a maleabilidade dele e segura bem é um coletor que se eu tiver com o fluxo muito intenso ele não vai aguentar simplesmente no meu corpo ele não pega o vácuo necessário para aguentar o peso do sangue do meu fluxo que é muito então é basicamente isso espero que eu tenha explicado direito é uma coisa bem estranha de entender mesmo mas é o que acontece e às vezes a pessoa fica muito confusa e acha que está fazendo alguma coisa errada e não está, você está fazendo tudo certo simplesmente aquele coletor não é o coletor ideal não é aquele coletor 100% perfeito para o seu corpo e ele simplesmente ou não está aguentando a força da sua musculatura ou ele não está aguentando o peso do sangue